Oi, tudo bem, pessoal? Bem-vindos um dia mais ao canal de Mário Castilho no Brasil. Bom, já fazia muito tempo, em realidade, que não saí aqui no meu canal. Já faz dois anos, em realidade. Mas agora que estamos na quarentena do Covid-19, eu queria aproveitar e começar novamente a sacar tudo para o meu canal. Porque queria fazer algo, aproveitar este tempo livre que estou tendo para compartilhar com vocês e levar informações boas e também algo sobre mim. Com respeito, todo mundo já sabe o que está acontecendo sobre o Covid-19. É uma doença que está propagada no mundo. O mundo está paralizado por causa desse vírus. Para ninguém é um secreto que começou na China e está chegando na América Latina. Em realidade, já chegou na América Latina. Já já tem visto vários casos na América Latina. Temos que ser conscientes, pensar em o que nós queremos, em como nos podemos proteger. Temos que ser responsáveis. Se é para ficar em casa, ficar em casa. Não sair na rua. Porque não sabemos que tipo de pessoas nos vamos conseguir. Pode ser que estejam contaminadas. Pode ser que não estejam. Então, a ideia é, entre menos contaminados, o vírus vai diminuindo. Não seríamos aquele tipo de pessoas que vamos por a vida contaminando todo mundo e levando esse peso de que por minha culpa essa pessoa ficou doente. Por minha culpa, essa pessoa morreu. Então, evitemos esse fator que transportamos esse vírus. Sei que para muitas pessoas, como eu, estamos ficando agonizados, deviados de ficar em casa. Mas, se é por nosso bem, é o necessário. Querendo, não tenho nada que fazer. Temos muitas coisas que fazer em casa. Somente temos que saber fazer as coisas. Saber planejarnos. Porque eu tenho um ritmo de vida. Vocês também têm um ritmo de vida. Vocês se sentem agoniados. Vocês se sentem presos. Estou me sentindo preso. Então, o melhor seria ler um livro, ver algum filme, alguma série. Escutar música, quando nos sentamos com aquela pressão que vamos como explodir. Porque a música faz que nos relaxemos. Escutar música alegre, música para relaxar. Não escutemos música triste. Porque aí, nosso estado de ânimo vai a diminuir. Então, é algo muito pior. Também, podemos fazer cursos online. Podemos nutrirnos com conhecimento. Estudando. Aproveitando. Também queria falar para vocês que, se vocês vão sair de casa, tomen a maior precaução. Quando voltem, entrem nessa porta de sua casa. Fechem. Tirem a roupa. E coloquem a roupa de molo. Os tênis, os sapatos, os chinelos. Deixem-nos na porta. Tomem directamente um banho. Porque assim vocês estão jogando fora esse tipo de vírus que vocês estão traindo da rua. Então, uma casa segura e uma família segura. Espero que vocês estejam bem. Beijos e abraços. Espero que seja de muita ajuda. Bom, pessoal. Era somente isso o que eu queria falar para vocês. Então, não esqueçam de se inscrever no meu canal que está aparecendo com um botão vermelho aqui embaixo. Deixar uma curtida. E também deixar seus comentários. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.